é isso aí cambada estamos de volta grite solo para você poder passar a tonagem do veículo que você queira para qualquer veículo beleza eu vou estar utilizando ali esse fênix cara vou usar esse fênix para passar a tonagem para aquela bela que vocês estão vendo ali no fundo grite solo muito fácil que está funcionando tanto para o ps4 como para o xbox uma você vai precisar ter a sua arena apenas o veículo modo de lógico que você quer passar a tonagem e o seu bandido para poder bugar no ps4 a gente vai utilizar atividade recente no xbox uma você vai utilizar mira diferente para dar joy no seu amigo beleza tô com o veículo que eu quero passar a tonagem vou descer dele aqui ó na oficina da arena venham até o meu bandido vejo se não preciso consertar ele com certo né às vezes quando você não rodou filho aqui ó na bugada é porque você precisa consertar o veículo tá ou se ajeitar na posição correta a posição é essa tarde não primeira pessoa olhando lá para a entrada da oficina do seta para a direita eu tenho que dar esse rodopio de 360 graus retorno aqui para o meu personagem vai entrar dentro do meu veículo aqui eu vou estar fazendo qualquer tipo de alteração no veículo tá então eu costumo vir aqui no design do pneu a 200 dólares e confirma aqui de novo a faixa que ele estava agora que mudou aqui no grite de passar a tonagem minha atividade recente ela já está do jeito tá duas vezes botão ps eu já estou na atividade recente eu vou vir aqui em vender o veículo vou dar uma verificada agora na minha atividade recente beleza minha atividade recente não estava do jeito eu já arrumei agora sim está do jeito para mim é esse momento que você vai dar joy no amigo se você for do Xbox One tá que que eu vou fazer agora ó ponho em vender veículo tem certeza que quer vender o veículo assim que eu confirmar eu vou bem rápido duas vezes botão ps e vou dar atividade recente início ajeitar online e agora eu vou negar a tela ó confirmei duas vezes botão ps e nego a tela fui na atividade recente que já estava do jeito neguei a tela agora a mesma coisa galera eu vou vir aqui no veículo que eu quero que receba tonagem e vou simplesmente acelerar ele e ele vai pegar a tonagem molde daquele fênix galera olha que top ó acelerei o carro olha que top mano olha que top o veículo pegou toda a tonagem molde do meu fênix olha que top que tá esse carro beleza então é isso aí grite muito fácil agora para retornar ele vai ver que vai sumir voltou para lá para dentro né já tá salvo não precisa fazer nenhum tipo de alteração no meio do veículo já está salvo tá então agora é só você voltar e fazer o mesmo processo de novo enquanto os veículos você quiser beleza grite tá funcionando aí aproveite antes da atualização aí de quinta-feira dia 23 né provavelmente acaba tomando hotfix espero que não mas pode acontecer olha aí o grite tá funcionando beleza então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixa seu like no vídeo que é muito importante para o canal se você não for inscrito já se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal beleza não esquece de visitar nossos canais parceiros que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer na descrição do nosso vídeo tem vários vídeos para iniciantes visitar online no comentário fixado no topo tem três links de grupos do WhatsApp dois de troca de veículos modos e um do grupo Fader Gamer beleza então vou ficando por aqui eu fui mano E aí E aí E aí E aí